Nosso projeto, todo mundo instalou aí, tá com uma instaladinha, vai conseguir acompanhar, vai só olhar mesmo. Hoje eu vou só olhar, porque eu sempre deixo a tela pra última hora aí, eu não consegui baixar, mas depois aqui eu já vejo isso. Olha, se você quiser tentar aí rapidinho, rapidão pra instalar. É, vai que eu vou instalar, mas tá no texto tão fácil. Ok, então. Vamos lá, então. Se eu estiver indo rápido pra alguma coisa aí, vocês falam, eu vou dar uma pausa. Ok, então, feita a instalação do Flutter. Não sei se você vai querer fazer, agora eu. Mas, se você quiser, o tutorial do Flutter, ele é bem de boa. Só, entrou aqui, colocou ali o Flutter no install, entrou aqui, escolheu a plataforma que tu tá. Pode ser o Windows. No caso, eu prefiro pelo Git, mas, se você quiser botar o zip aqui, tá à vontade, eu prefiro esse daqui. Pelo Git, acho melhor. E depois dá pra atualizar tudo pelo Git também. É bem tranquilo. Fez aquilo ali, aqui ele não fala, mas tem que... Você tem que vir aqui também nas variáveis de ambiente. E alterar, aí depende de onde que tu vai instalar. Se tu for instalar só pro teu usuário, tu vai alterar esse pf aqui. Se tu for instalar aqui, se tu for instalar pra todos os usuários da máquina, tu vai alterar esse pf aqui de baixo. Então, tem essa diferença aí. No caso, adicionou o nosso decado Flutter aqui, que eu nem sei onde que o meu está. Deixa eu colocar isso aí pro meu usuário. Acho que tá aqui. Isso, o meu tá aqui. O meu aqui é diferente porque eu uso um gerenciador de versões do Flutter, porque como eu tenho várias versões aqui do Flutter na minha máquina, eu uso isso daqui, mas no caso, seria o caminho do Flutter aqui. Tem até uma pergunta em relação a isso. Pode interromper durante a aula? Pode sim, falei. É porque, assim, essa linha de comandos do Flutter aqui, toda vez que algo é ela, ele pede pra atualizar. Aí eu só vou e dou o Flutter Upgrade, né? Upgrade, é. Aí eu só quero saber esses negócios aí de versões, depois não atrapalha. Se tiver sempre uma versão mais atualizada, pode ser que quebre alguma coisa, como qualquer atualização normal. Às vezes eles mudam alguma coisa, o jeito que alguma coisa é feita, renderizada. Pode ser que uma biblioteca que tu use em pouco antiga, não seja compatível com a versão do Flutter. Então, por isso que eu uso esse gerenciador aqui. se quiser precisar depois, é FVM. FVM. Flutter Version Manager. Ele é muito bom e simplesinho de usar. É quase um git. Só que pra Flutter. Consegue fazer check-out entre as versões e tudo e tudo mais. FVM list aqui. Ele traz as versões que eu tenho instalado aqui no Flutter. Se eu quiser usar uma versão específica em um projeto, eu coloco FVM. Se eu quiser um projeto mais antigo, por exemplo, eu quero só executar ele. Eu faço aqui. Flutter de user. FVM 253. E ele fica essa versão aqui só pra aquele projeto específico. É. Um parecer aqui só que é pra Node. É bem útil. Ok. Aí tem esse EVM aqui. E o tutorialzinho aqui, ele é bem completo. Tirando aquela parte do path lá, que não sei porque eles não falam aqui. Mas eu acho que quando você executa o FlutterDotter nele, ele avisa que tem que adicionar o path. Ah, tá aqui ó. Falando que tem que adicionar. Pronto. Show. Tá. Passadas essas partes aqui. Vamos lá pra criação do projeto. Deixa esse aqui também. Ok. O comando do Flutter. Assim que você instala, ele vem com isso aqui habilitado. Que é a CLI do Flutter. Você acessa ela pelo comando Flutter. Só digitando ela. Padrão de toda CLI. Você pode só digitar o nome e dar enter. Ou colocar o help ou o menos menos help na frente. Que ele vai te dar os parâmetros daquele comando. No caso aqui o Flutter. Ahn. Por exemplo. Sei lá. Bora usar o mais comum aqui que é o create. Se eu quero saber o que o Flutter create aceita. Eu coloco o Flutter menos menos help. Isso aqui geralmente é padrão de todo CLI. Ele vai te trazer a documentação do create. Então ele te dá aqui todos os parâmetros que você pode usar. E tem um parâmetro aqui. que agora que o Flutter também saiu para desktop. Linux, Windows e Mac. Então quando você cria um projeto padrão. Ele vai te criar uma subpasta para cada tipo de projeto. Então se você quer desenvolver para o Windows. Vai ter uma parte lá do Windows. O código referente ao que vai ser compilado para o Fluent. Que é a UI do Windows. Vai estar lá. Se você quer para o Windows. Que é a mesma forma. Se você quer usar para o iOS. E por aí vai. Mas. Nesse caso aqui. A gente vai desenvolver somente para. Para mobile. Se vocês quiserem. Você pode até usar para. Só para o Windows mesmo. Ele é bem de boa só para o Windows. Sem fazer umas configurações a mais. Então se não tiver. Pode ser aqui para mobile. Mobile. Seja melhor. Aí. É escolher o difícil. Que vocês vão querer. Em todos. Tem essa questão aí. Acho que entrou alguém aqui. Não. Não. Continua. Ele gera para a web também. Gera sim. Para a web também. Legal. Aí. Como eu não quero para todas essas plataformas. Que ele suporta. Que no caso é iOS. Android. Web. Linux. Windows. Mac. A gente vai trabalhar aqui. Especificamente com Android. Hoje. Quem tiver Mac. De exagerar para iOS. Para iOS. É a mesma coisa. Só que vai ficar com cara de Android. Ok. Você passa aqui. Um. Flutter. Create. Aí. Você vai colocar aqui. O nome do seu projeto. Um. Treinamento. Flutter. Aí. Ele tem. Essa flag. Ele tem essa flag. Aqui. Que eu nunca testei. Muito. Para usar. Mas ele te dá um. Os códigos. E os pontos. Tipo. A Cialy. Do Angular. Para quem já usou. Já te traz algumas coisas. Eu não gosto muito de usar. Mas quem quiser. Está aí. O que eu quero usar. É esse. Menos. Menos. Platforms. Aqui. Ele te permite. Definir. Para quais plataformas. Que eu quer. Que ele crie. A base do projeto. Nesse caso. Eu vou criar. Para iOS. E. Android. Poderia. Só para Android. Mas. Deixo os dois. Aqui. Só para vocês. Então. Menos. Se eu não me engano. É com o igual. Aí você coloca. Os argumentos. Separados. Se eu não me engano. É assim. Não deu erro. Então. É assim. Pronto. O nosso projeto base. Está criado. Entrou aqui na pasta. Já está aqui. Nosso projeto base. Aqui. Eu vou. Utilizar. O VS Code. Se alguém quiser. Utilizar o Android Studio. Sente-se a vantagem. Mas. Eu não gosto muito. De Android Studio. Para. Para Flutter. Para. Para Android. É muito bom. Com todos os recursos. AutoComplete. Funciona perfeitamente. Mas. Para Flutter. Tem que melhorar. Muito ainda. Para ficar bom. AutoComplete. Não. Não. É muito bom. E. VS Code. Como é a comunidade. Que não tem. Tem. Você tem bastante coisa. Bastante opção. Então. Eu prefiro usar. Por aqui. Ok. Está no nosso projeto base. Aí. Observe. Que aqui ó. Ele criou somente. O meu. Android e iOS. E quando eu abro aqui ó. Ele não tem. As outras pastinhas aqui. Se você. Não. Passasse. Uhum. Essa flagzinha. Aqui. Como. Platforms. Ele iria criar uma pastinha. Uhum. Agora eu não lembro. Se a pastinha aqui dentro. Ou se é fora. Mas eu acho que é fora. Ele iria criar uma pastinha aqui também. Uhum. Do Windows. Uhum. Uma do Windows. Uma. Uma pastinha web. E uma pastinha Linux. Que seria a compilação específica para esse tipo de projeto. No caso. Como a gente passou só Android. E iOS. Foi o que ele criou aqui pra gente. Uhum. Então. Se vocês quiserem criar um projeto novo. Uhum. Essa é a forma que vocês farem. Uhum. E aí. Caso vocês tenham um projeto. Desse daí. Uhum. Para colocar o Plot. Seria só vir aqui. Colocar esse Ploters Creative também. De novo. E colocar o Web aqui. Por exemplo. Ele criaria ali. As paradinhas. E criaria ali. As pastas necessárias. Aí você tem que fazer algumas configurações não. Mas também. Mas é coisa bem simples. Pronto. Ok. Vou fechar esse terminal aqui. E vou usar o terminal. Integrado. Do VS Code. Vou abrir aqui um arquivo Dash. Para ele já. Inicializando o IntelliSense. Uhum. Enquanto ele vai iniciando ali. Vamos. Vamos. Vamos fazer uma limpa aqui. Hum. Só apagar esses comentários aqui. A gente vai ver melhor. Tudo. Foi tudo. Isso. Uhum. Também. Ok. Quando você cria um aplicativo. Ah. Ah. Ele já vem com esse códigozinho. Pronto aqui. Que é só um. Um. Um incrementadorzinho. Na tela né. Um jogzinho que a gente vai. Vai ver ele aqui. Mas antes. Queria dar uma passadinha aqui. Pelas. As partes. É. Essa parte em VS Code. Que ele criou automático. Que é do extensão que eu uso. Que. Que pinta isso daqui. E as vezes eu fico com. Com mais de uma aba aberta aqui do. Do Flutter. É isso aí. Ou do VS Code. Isso me ajuda. A. A me localizar. Ok. Pra. Pra quem ainda vai configurar. Se não tiver tendo auto complete. Essas coisas aqui. Uhum. Você digitou. Um. Alguma coisa que ele não tá completando. Provavelmente. É porque. Se não tem a. A. A extensão do. Do Flutter instalada no VS Code. Então. Tu vai ter que vir aqui. Geralmente. A do Flutter. Se eu não me engano. Ela fica aqui nos recomendados. Então por aqui mesmo. Você já consegue achar. Mas caso não tenha. Você vai pesquisar por essa daqui. Do Dart. E. Só vim aqui. O Flutter também. Ele vai ter aqui. A extensãozinha do Flutter. Que é isso. Você vai conseguir usar. Todos os recursos aqui. Do Flutter. Que é. Que é. O que. Eu acho que é o grande diferencial dele. Pro Android Studio. Que ele não oferece. Questão de auto complete. A italicência. Por aqui. Tudo bem melhor. Ok. Aí. A. A. Aqui são só. Os arquivos de configurações. Do próprio Flutter. Você não vai precisar. Muito provavelmente. Você não vai precisar. Mexer neles. Essa versão que ele pega. Ele pega. Automático. A. 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 Se. Se tiver em algum projeto. Algum vez. Não tiver usando. Um gerenciador de versão. Como. O FVM. Que eu usei. Que quiser. Indicar de cara. Qual que é a versão. Do aplicativo. Que você pode vir aqui. Olha. E adicionar. Nesse. Tem vários. A versão. Do. Do. deve ter cada Flutter que você está usando, pode ajudar quem quer dar manutenção no projeto naturalmente, fica quase que um tipo de documentação, já que a gente fala desse arquivo. Aqui são os arquivos de configurações específicos do Android e aqui são os arquivos específicos de configuração do iOS. Via de regra, a gente não mexe nisso aqui, pelo menos no nosso curso aqui, muito provavelmente a gente não vai precisar mexer aqui, talvez a gente precisa quando for consumir APIs, se eu não me engano, a gente precisa da permissão para usar a internet do dispositivo. Ou para emulador ele não pede isso, somente para quando você compila para a produção mesmo. Eu não me lembro, mas que coisa a gente pode testar aqui. Aqui você tem os arquivos específicos do Android, você só vai mexer aqui se precisar fazer alguma alteração de SDK, alguma configuração do Gradle, versão diferente do Kotlin e coisas desse tipo. Fora isso, a mesma coisa aqui para o iOS. Fora isso, a gente não mexe nisso aqui, o Flutter que cuida de gerenciar tudo isso daí. Quando você compila o aplicativo para a plataforma específica que você quer, ele usa isso daqui para fazer essa compilação para um código nativo da plataforma específica que ele está compilando. Então, essas pastinhas aqui, elas são muito importantes, então a não ser que seja realmente necessário, não mexa por aqui. Certo. Aqui é onde vai ficar todo o nosso código fonte da nossa aplicação, então todos os nossos widgets, componentes, todas as definições e regras de negócio da aplicação vão ficar aqui nessa partinha lib, por enquanto a gente só tem esse arquivo main, que é o arquivo principal, que é o nosso ponto de partida aqui do nosso aplicativo. Aqui é a estrutura básica de qualquer função do Dart, então é assim que você inicia. Você pode criar qualquer arquivo que seja aqui, e criar uma função main dentro dele, e o que você executar dentro é essa função que o compilador do Dart vai procurar ao executar um arquivo. Então, é bem tranquilo, como no JavaScript lá, quando você importa alguma coisa de uma pasta por padrão, ele procura um index, aqui seria meio que essa mesma ideia aí. Ok, agora a gente passa por esses arquivos aqui, que são cada um deles. Aqui é onde vão ficar os nossos testes. Pode até ser que a gente veja alguma coisa de teste, só para dar uma passada rápida com vocês. Mas por enquanto, não. Talvez lá pelos últimos dias sobra tempo. A gente pode fazer um TDD aí. Isso é legal. E mostrar umas técnicas de refatoração também. Inclusive acho que a gente vai trabalhar com isso ao longo do curso. Eu vou fazendo aqui um projeto bem simples e com algumas formas práticas. E aí, ao longo do curso, a gente vai melhorando ele e fazendo umas refatorações aqui para deixar ele mais bem estruturado. Aqui, Gitignore. Para quem já mexe com o Git há algum tempo, já conhece. Os arquivos aqui que é para serem ignorados e não vão para o nosso repositório Git. Esses dois aqui são arquivos que são gerados e gerenciados pelo Flutter. Então, a gente não mexe neles. Deixa eles ali quietinhos. Aqui é o arquivo de configuração do Linter. Esse Linter, ele está aqui ó. Deve ter apenas aqui ó. Flutter Lint. Ele já vem nas últimas versões, acho que na 2.5, 2.10, acho que na 2.10, ele já começou a vir como padrão. Então, você instala o projeto, ele já vem aqui. É sempre bom deixar ele aqui. Ele te dá umas dicas boas também. Então, mantém ele aí. E esse aqui é o arquivo de configuração dele. Então, aqui você pode configurar as regras aqui. Seria equivalente ao package.json lá. E quando você instala um Linter lá para o pessoal aí que é JavaScript, vocês estão mais acostumados. Aqui é a mesma coisa. Então, aqui eu posso habilitar ou desabilitar regras do meu Linter. Esse Linter, ele funciona lá no Android Studio também? Cara, é uma boa pergunta. Eu não testei. Tem um bom tempo que eu não mexo com o Android Studio. Eu tentei por um tempo. Mas eu larguei de mão porque muita coisa que funciona muito bem aqui no VS Code, lá não rola. Então, eu acho bem provável disso. Se funcionar foi meio capenga. Mas se bem que eu acho que não. Esses dias eu estava ajudando um pessoal lá na faculdade com o Flutter. Eles estavam usando o Android Studio. E não sei se foi eles que configuraram mal também o Android Studio. Não instalava os plugins nem nada. Mas não estava dando os warnings que geralmente dá aqui no Lint, quando você não usa convite, esse tipo de coisa. Para a otimização na hora da compilação do aplicativo. E nem as outras coisas que ele ficaria linchando o saco no código quando tu não faz do jeito que está definido aqui. Então, eu acho que não. Ou pode ser que tu tenha que mexer em mais coisas para poder configurar. Mas, sinceramente, não sei te dizer. Há muitos tempos que eu não mexo. Aqui o pubspec lock. Isso aqui também você não mexe. Ele é gerado a partir desse arquivo aqui. É somente para o Flutter cachear as leções dos packages que estão sendo usados e tudo mais. Então, de regra, a gente não mexe nisso aqui. Se é questão de dependentes e tudo mais, a gente vai trabalhar só aqui. Aqui o readme. Geralmente, a parte de documentação do nosso app e tudo mais, já fica aqui. Basicamente, o markdown. A galera já deve ter visto o VS Code já vendo aqui. Um previewzinho aqui para a gente. Então, eu consigo ir escrevendo aqui e vendo aqui do lado. Ok? A gente não vai trabalhar para ele também. E esse arquivo IML aqui também é gerado automaticamente pelo Flutter. É de alheçamento interno dele. Então, via de regra, a gente não mexe também. Então, basicamente. A gente vai mexer basicamente aqui e aqui para adicionar nossas dependências, fontes e esse tipo de coisa. Esses outros arquivos aqui, a gente vai deixar eles quietinhos por enquanto. Então, vamos lá começar. Aqui, ó. Aqui, na função principal do nosso aplicativo. O que tem nela aqui? Nela tem esse RAM App aqui. Passando o mouse aqui por cima. Se você tiver instalado as extensões ali do Flutter e tudo mais. Isso daqui, com a licença, já vai estar funcionando. Passando aqui o mouse por cima dela. Ele já vem uma documentação aqui, ó. Do próprio Flutter. Flutter. Tem essa daqui, ó. A documentação do que as coisas fazem, geralmente, fica aqui no próprio código. Tem até plug-in do Flutter para fazer isso. Ele gera isso daqui de forma automática. É bem simples, mas já é alguma coisa. Ok. Essa função do AnApp aqui. Se eu não me engano, também dá para conseguir ela aqui do Cupertino. Fazer certeza. Cupertino. Exatamente. Também tem ela também do Cupertino. Mas, de regra, a gente usa aqui cada um. Não sei o que. Ok. E o que ela faz? É essa função aqui que vai ser responsável por levantar o nosso aplicativo. Então, ela é a porta de entrada para subir a nossa aplicação. Ela vai fazer tudo o que precisa fazer. Fazer a comunicação com a plataforma nativa daquela que a gente está executando. Ou seja, o plano da ajuda do Flutter. É tudo aí coisa interna dela. Então, a gente não precisa se preocupar com nada disso. A não ser que ela mexer com algo muito específico para precisar entrar e entender a fundo como ela funciona. E fazer alguma outra alteração. Ok. Aqui, ela recebe como argumento um widget. Ok. Se eu pegar isso daqui, ó. Vim aqui com esse widget. Fazendo instanciar ele. Você não consegue porque o widget é só um contrato. Ele é só uma especificação do que um widget precisa ter. Ou seja, só eu que ainda lembro de orientação a objetos. Ele é uma interface. Aqui no Dart a gente não tem interface. Tudo é feito com classes abstratas. Mas, de regra, o conceito é o mesmo. A diferença é que em interface você não pode herdar comportamentos. Que não é o caso aqui. Isso daqui é um comportamento. Aqui já é outro comportamento. Então, quem implementa, quem no caso estende, né, de widget, também herda esses comportamentos aqui, padrões. E tem várias outras coisas aqui também que são implementadas. Ok. E por que eu estou mostrando isso daqui? Tudo no Flutter é baseado em widgets. Widgets, você pode pensar nele basicamente como sendo, como componentes de HTML. Não sei se vocês estão familiarizados já com isso. Mas, lá no HTML você tem sua árvore de widgets, a DOM. E aqui no Flutter a gente tem algo bem parecido. Só que no caso aqui a nomenclatura é de widgets. Mas, pode pensar, pode relacionar como componente. Tem diferença, mas, assim, relativamente não precisa saber dessas diferenças. Fazendo a relação com o componente já está excelente. Só para conseguir visualizar e entender. Com a árvore, você pode subentender basicamente isso daqui. Como o Flutter é programação declarativa, então, você consegue ver as coisas bem aqui no código. Então, supondo que isso daqui seja um widget, e ele retorna um widget. Então, a gente tem que, esse daqui é um widget, ele seria como se fosse o primeiro, o primeiro nível da nossa árvore. Aqui a gente tem outro widget, que está abaixo dele, então ele é filho desse MyApp aqui. E, como filho desse MyApp, a gente tem esse MyNomePage aqui. Então, ele funciona bem nessa hierarquiazinha aí. Ok. Aqui, ó. Vocês lembram que eu falei que esse widget aqui, ele é uma classe abstrata. E que você, você só pode, você não consegue instanciar classes abstratas na interface. O princípio de orientação ao objeto. Mas, você consegue ou implementar ou estender ela e sobrescrever comportamentos. Herdar os comportamentos dela ou sobrescrever esses comportamentos. E é isso que o Flutter faz pra gente. Então, esse pacotezinho aqui do Matibia, ele basicamente vem com um monte de componente. de widgets. A partir de agora, a gente vai chamar de widgets, pra não ficar confundindo. Só faz a relação aí, que widgets component aqui, tem basicamente o mesmo sentido. Ok. Carlos, eu tenho uma pergunta em relação aos importes aí dos pacotes. Sim. E assim, lá, em qualquer aplicação aí com um Node, ele cria a pasta Node Modules ali, onde é baixado todos os pacotes lá do package, disso, né? Uhum. Aqui, eu cliquei aqui no link desse import aqui do Matibia, e ele foi lá pra biblioteca onde tá instalado o Flutter. Uhum. Sim, ele queria tipo um cache lá. Então, toda vez que eu quiser adicionar um pacote aqui no meu projeto, ele vai instalar lá no sistema, não fica... A diferença é que ele não cacheia aqui com uma Node Modules. É como se ele criasse uma Node Modules, mas ele que gerencia esse path em outro lugar. Saca? Então, fica lá por conta dele. Aqui a gente não vai ter nenhum package aqui agora, mas quanto importa de algum package externo, que não seja o Matibia aqui mesmo, tu pode ver que aqui no path, em algum momento aqui, ele vai ter cache. Vai ter uma partinha de cache. Pra onde ele tá indo. Entende? Voltando. Ok. Ele tem uma partinha de cache aqui, onde ele faz o cacheamento dessas dependências que tu coloca. A diferença é só que não fica a Node Modules ali. E aí ele coloca as referências de tudo aqui, ó. Ah, nos data, app. Aqui, ó. Cache. Tem um caminhozinho aqui e tudo mais e tal. Ele deixa tudo cacheado aqui, ó. A diferença é só que não fica Node Modules aqui. Só isso. Mas ele também baixa tudo aí. Mas, ó. Aí, voltando aqui, ó. Como isso aqui é uma classe abstrata, a gente não consegue instanciar ela. Princípios de orientação objeto, como eu já falei anteriormente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode estender os comportamentos dessa classe. E é exatamente isso que o Flutter fornece pra gente. Essa classe aqui, ó. Ela pede pra implementar um monte de coisa. Só pra, só pra exemplificar aqui. Class. Extend. Brilliant. Então, se eu fizer isso aqui, ó. Não sei se vocês têm o costume de usar essa coisa, mas é Ctrl e ponto. Ele dá uma série de opções aqui, ó. Quando geralmente não aparecem esses wordzinhos, você consegue... Tem algumas ações aqui, ó. Nesse caso, quando você tá estendendo de alguma classe abstrata, e ela tem métodos obrigatórios que precisam ser implementados, você apertando Ctrl e ponto, ou vindo nessa lâmpadazinha aqui, clicando aqui, ele já implementa os métodos que estão faltando aqui pra você. E outras coisas também. Isso a gente vai vendo ao longo do rosto. Ok. Aqui, esse método Create Element aqui, ele é obrigatório. É obrigatório ser implementado quando você estende essa classe, ou quando você herda dela. Estender é o mesmo que herdar. Essa é a classe. Então, e aí, ó. Você coloca aqui, ó. Esse Element, ele é outra classe abstrata. E aí, aqui, a gente tem outros métodos que são obrigatórios. E ela retorna outras interfaces. E nessas outras interfaces, você tem outros métodos. Então, assim, se você for querer implementar um desse aqui, do zero, dá muitos trabalhos. Muitos trabalhos mesmo. Então, você pode pesquisar vídeos aí no YouTube, depois o pessoal fazendo isso aqui, só pra mostrar como que é verboso e custoso. É muita coisa. E até pra entender melhor o quanto funciona. Ok. E aí, o que o Plunker faz? Ele te dá algumas coisas já prontas. Então, esse pacote aqui do material, que a gente importa aqui, ele já tem uma série de componentes prontos pra gente. E um deles, e o que a gente mais vai usar aqui, é o stateless widget. Esse stateless widget, vocês podem ver aqui, que ele estende de widget, que é o que a gente estava falando, e ele também é uma classe abstrata. Olha, ele estende o comportamento de widget, ou seja, ele herda, e um dos princípios da herança é que você também herda os comportamentos da classe pioneer, da superclasse. Então, stateless herda os comportamentos aqui de widget. e ele também implementa aquele método lá que a gente tinha visto. Mas ele também é uma classe abstrata. Então, ele herda os comportamentos aqui de widget, implementa algumas das coisas que são obrigatórias aqui, mas ele também adiciona novas coisas que são obrigatórias a implementar. E esse método que ele adiciona é esse aqui, esse método build. Então, ele abstrai toda a complexidade que a gente teria de implementar, essa classe aqui. E a única coisa que ele deixa para a gente fazer é isso daqui. Implementar esse método build que retorna um widget. Exatamente isso. Se a gente vir aqui, e for olhar aqui, vai ver aqui, component, aí daqui tem mais algumas coisas para ser implementadas e por aí vai. Se eu for andando nisso daqui, é quase infinito. esse roletudo foi basicamente para explicar que o Flutter ele já te traz muita coisa pronta. Se o que tu precisar fazer não for algo que é externo ao Flutter, ou seja, tu vai precisar usar um API de terceiros, um Firebase, sei lá, um Firebase, mapa, alguma coisa que seja de terceiros, se for nativo do Flutter, geralmente é muito rápido para tu fazer porque eles já te dão tudo de mão beijada. Se tu quiser alguma coisa muito específicazinha é que tu vai ter que entrar na documentação, ler e entender a fundo como que funciona para alterar aquele detalhezinho que você quer. Mas se você for seguir o basicão então o Flutter já te dá muita coisa. E por que que isso é bom? Porque assim você consegue focar no que realmente importa geralmente não, no que realmente importa na aplicação que são as regras de negócio da aplicação. Mas a gente não vai falar de regras de negócio por enquanto. Se der tempo na segunda semana a gente pode trabalhar focado um pouquinho focado nisso falar um pouco de arquitetura de software com o Flutter é um assunto interessante que você consegue aproveitar para qualquer linguagem não só para o Flutter. Então é um assunto interessante também que se der tempo a gente pode tratar. Mas por enquanto aqui a gente vai focar em UI em tela em montar componentes na tela e fazer com que eles fiquem distribuídos. Agora que eu vi que o meu celular está conectado aqui vou só desconectar aqui rápido não era esse então o Flutter ele já implementa a classe abstrata widget traz esse stateless aqui para a gente e a única coisa que a gente precisa implementar é esse método build aqui que retorna um widget. Certo. Esse stateless aqui se você pegar e jogar isso aqui no Google Tradutor a tradução disso daqui é literalmente sem estado. Os dois principais widgets que a gente vai trabalhar aqui vão ser o stateless e o stateful. Um pode colocar os dois como sendo um sem estado e outro com estado. a gente não vai falar de estado agora vou deixar isso para depois muito provavelmente amanhã a gente vai falar melhor disso hoje vamos dar só uma pinçada só um mover aqui por cima das coisas mas que só para vocês ficarem cientes disso. Ok falamos aqui do widget falamos aqui das funções falamos de jantada ok agora a gente pode pode partir aqui para a mão na massa. Então vamos apagar isso aqui essa run app aqui você tem outras opções ele tem um específico aqui do cupertino se não me engano ele tem um específico para o cupertino que eu não vou me lembrar agora o que é esse guarded aqui também tem um cupertino não vou lembrar agora vou pesquisar adiçante para fazer para vocês isso é interessante ok mas ele tem umas funções aqui você consegue passar um consegue passar um quest analytics por exemplo para ficar capturando caches log jogando isso em algum lugar para fazer monitoramento e tudo mais então também é bem interessante depois eu pesquiso e trago aqui para vocês mas vamos só com o run app que por enquanto ele resolve a nossa vida então vamos startar aqui uma coisa bem simples o que que a gente vai fazer aqui isso aqui é tudo componente que está vindo daqui esse text aqui ele é um widget ele implementa em algum lugar dele aqui ele estende de um stateless ele tem uma série de configurações que ele faz mas então você tem praticamente tudo pronto aqui do flutter só precisa usar os componentes é realmente programação declarativa treinamento flutter ok ele adicionou isso daqui automaticamente por causa das configurações que eu tenho aqui que deixa eu ver se eu acho aqui caso vocês queiram também o dia que eu for formatar computador eu tô laçado porque tem uma configuração aqui não lembro mas como que foi que eu fiz isso aqui é flutter sim eu acho que é isso daqui se vocês quiserem copiar para colocar ele de vocês editor code actions com save e aí aqui dentro você coloca source.fix all você coloca isso daqui como to e aí toda vez que tiver ele serve para coisinhas básicas então no caso de const aqui esse warning aqui do const ele é do ele já é do linter aqui é ele que que tá dando aquele warning ali pra gente e aí se eu quisesse tirar cadê porque que não tá aparecendo aqui parece parece só aí ele dá o código aqui ó se você quiser desativar esse daqui eu não recomendo desativar porque esse daqui é importante só seguir o exemplinho que ele dá aqui em cima então response false salvou em teoria ele deveria parar de dar esse warning aqui hum não sei se precisaria reiniciar hum mas enfim ele desativa provavelmente deve precisar reiniciar vou fazer isso não porque demora mais hum ok aí quando eu salvo aqui ele adiciona isso daqui automático por causa dessa configuração aqui que eu fiz essa outra configuração aqui ela serve para ordenar os imports eu acho que ele ordena por ordem alfabética alguma coisa assim só que eu não gosto disso daqui porque eu gosto de organizar os imports do meu jeito sou chato com essas coisas e com um monte de coisa mas enfim eu não gosto de usar mas para quem gostar é melhor alguma organização nem que seja automática do que nada hum ok então com isso daqui a gente já consegue executar isso daí no aplicativo hum aqui então eu já tenho alguns emuladores criados para acessar eles eu venho aqui e adiciono aqui aqui eu tenho várias porque geralmente eu testo em várias versões e em tela pequena tela grande para ver se está tudo ok a gente vai usar isso aqui com a API 31 do do Android o Android 12 API de level 31 do STK só deixar iniciar aqui vai perder um pouco de espaço mas dá para ver eu nem perguntei o tamanho de fonte aqui está bom ou vocês querem atualmente está dando para ver está dando para ver aqui então está está de boa aqui o Flutter ele tem alguns modos de depuração esse run aqui ele vai só executar e vai ignorar qualquer crash ou qualquer coisa que aconteça no aplicativo ele só vai aparecer com os logs mas você não vai conseguir usar os recursos de debug do VS Code que ele já te traz de você conseguir pausar ver o que está em memória ver o que está em cache esse tipo de coisa o VS Code traz um monte de vantagem sobre isso não só para Flutter mas também para outros projetos mas para Flutter ele tem um suporte muito bom disso executando aqui no debug você tem acesso a todos esses recursos ele te dá uma guia para você pausar o aplicativo ver variáveis ver o que está na memória o que não está o que está pausado durante o fluxo de execução de alguma coisa então para debug ele é muito bom esse modo profile ele te dá alguns outros recursos que te permite ver performance consumo de memória tem uma ferramenta web do próprio Flutter que faz tempo que eu não uso mas ele também eu acho que é esse negócio aqui abaixo deixa eu ver se é isso aqui deixa eu ir carregando mas é para ser isso aqui que ele te dá também um painelzinho com um monte de métricas se você quiser geralmente nesse modo profile que você consegue ver isso melhor ele executa como se fosse em produção mas você consegue acompanhar algumas métricas para ver uso de memória e tudo mais eu acho que tem que estar com a aplicativa executando para olhar para isso enfim fiquei de curiosidade caso vocês queiram testar depois não mas é coisa muito interessante para fazer otimização vamos executar aqui agora e ver nosso aplicativo aparecendo no meu emulador se eu estiver falando rápido ou alguma coisa às vezes eu falo meio rápido alguma coisa vocês falam que eu dou finalização não está de bom no meu aqui deu um problema o que foi que deu na hora que tu foi executar aqui se foi visual é para dar mesmo não está uma tela vermelha e uns textos amarelos aqui exatamente no direcção no direcção no direcção exatamente é isso aí mesmo que é para aparecer primeira vez que eu executo ele é assim mesmo vai cumprir o aplicativo todo mas da segunda vez em diante contanto que você não limpe o cache ele inicia bem mais rápido não é isso aí é isso aí não é isso aí é isso aí eu vou te dar Obrigado. 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 Acho que se eu não tivesse iniciado no modo Debug, ele teria ido. O Tento colocou seu assento, deixou ele em volta no material app, só trocou dentro daquele vídeo que estava aqui. O meu está desse jeito aqui. Acho que foi porque eu iniciei no modo Debug mesmo. Enfim, esses são os recursos do modo Debug que eu falei para vocês. Vocês viram que quando ele deu um quest ali em alguma coisa, ele foi para onde lançou a exceção e travou. Eu tive que apertar aqui para ele continuar o fluxo. Essa aí é uma das utilidades do Debug. Da quest na sua aplicação, ele pausa onde você parou e você vindo aqui nessa área de Debug, aqui ele mostra tudo que está em memória. Ele mostra tudo que está em memória, as funções, o aplicativo que você está atualmente. Você pode colocar breakpoints que aparecem aqui. Aí nesse ponto de execução do aplicativo, quando ele passar por ali, ele vai parar e aqui você consegue ver tudo que está em memória e tudo mais. Então, para quem usa Vest Code e não conhecer isso, é um recurso interessante. Enfim, por que que ele deu esse erro aqui para a gente? Ele está dizendo aqui que o que eu não indiquei em uma geração do Widget, do RichText, que ele requer uma direção de um Widget concessual. Então, esse é o Widget. E aí no arco, ele está com Golgiã. Não que tem a ideia de que soube? Ele está com a com Eli. E aí? Aqui tem a ideia de que ele precisa de um monte de tempos, Obrigado. Obrigado.